Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo é esse conjunto de saia godê, é um godê total com a blusinha cropped, tá? Mas isso daqui não precisa de molde, esse tecido aqui ele já vem para você cortar, é o corte circular, só que agora não é o corte circular só da saia godê, é o corte circular para vestido. Meninas, olha que tecido mara, tem várias estampas e vocês encontram no site da Theodora Tecidos, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo. Eu amei o resultado, ele é para fazer um vestido, só que na votação aí de vocês, vocês pediram para mim fazer a blusa com a saia porque vocês iam ter mais opções para usar, então eu trouxe aqui a blusa com a saia, mas se você não quiser, se você quiser fazer o vestido é só você unir aqui, olha, que ele vai ficar um vestido lindo também, a gente colocou manguinha, mas se você quiser você pode optar por tirar a manga, aí fica a seu critério. E o mais bacana é que não precisa de molde para fazer esse modelo lindo. Então, se você quiser aprender como fazer este modelinho aqui, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo e venceu na votação, com este corte aqui circular de vestido, vocês me pediram para fazer a saia e a blusa. Então, a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse tecido é recortar a nossa saia. Então, como ele é muito grande, eu não vou conseguir filmar tudinho aqui o tecido para vocês, mas a gente vai recortar, tá vendo a voltinha aqui, olha, esse círculo da saia? Primeira coisa é tirar a saia. Então, você vai recortar aqui, ó, nessa beiradinha, toda a volta da saia Godet, retirando ela, mas sem estragar o tecido. Então, entra aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, peraí. Entra aqui na lateral com a tesoura e vem cortando para a gente aproveitar todo o tecido, ok? É só ir cortando então aí na volta da saia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto